E 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 E programei E programei A essa chica que imaginé Na batalha do computador Era a missa do amor elétrico Com a tipa mais simpática que jamais soñé É um deseo de ser real E apareceu Com uma copia no original A deriva das disociaciones Era a festa entre os circuitos A chica de meus sonhos Programa sexual É uma ficha do ordenador Ela corresponde a minha frequência Seremos a pareja simpática E uma ficha do computador É um deseo de ser real Que eles não se importam Não podem ver melhor Porque vive natural O leco roguismo radical Eu te faço transitar Amém! Uh, 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 ela corresponde a minha frequência. Uh, 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 somos uma maestra cimentética. Uh, 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 mas não importa o meu vermelho. Porque vive natural, todo ecologismo radical. O nosso transitorio. Uh, 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 uh. Tchau!